A animação começa com o Fred enchendo a cara de Belo Horizontina. Aí a papete chega e fala Te peguei no flagra bebendo. Me dá uma garrafinha. Mas o Fred manda ela se foder, as garrafas são tudo dele. E ele percebe que uma garrafa sumiu, e o Balom Boy toma um gole de cerveja e fica doidão. Aí aparece o Balom Boy do Capiroto assediando a Toy Chica. E eu fui trocar uma ideia com a minha mana, mas desisti, porque quando ela tá nesse estado significa que ela não tá vendo as ideias. Aí surge o desfile de manés chegando no lugar, e o Foxy olha pra baixo, e o Boninho aleijado prende ele no foguete e manda ele pra puta que pariu. Ou melhor, a Vennie que pariu. Ele cai todo embaraçado e ainda pega fogo, e os outros simplesmente cagaram pra isso. Poxa Foxy, que amigos maravilhosos você tem. Aí mostra o que aconteceu no Natal do ano passado, o Fred putaço, e a Chica indo pendurar a decoração, mas como ela é uma gorda desajeitada. Aí mostra a papete com cara de manga chupada. Porra, é Natal maninha, abre um sorrisinho aí e o Springtrap chega pra bater um papo, mas ela tá com humor meio abaixo de zero. E manda ele dar meia hora de cu com o relógio parado. Aí eu fui ver o que ela tinha, e ela olhou pra mim e fez uma proposição. Orgia de traveco com sketch de montão. Desculpe aí, eu tô com essa música na cabeça o dia inteiro. Eu disse não, obviamente, mas ela ficou me assucrinando, até que ela me jogou de volta na caixa só de raiva. Deu o maior trabalhão pra sair dessa caixa e ela me joga de volta. Puta merda. Ei Boninho, se liga, veja, tem um maconheiro vendo isso. Você mesmo é! Não se benza não! É você mesmo que eu tô falando! Você maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Acho que o único maconheiro aqui é você. Não tem ninguém ali na frente. Não discute não mano, são drogas pesadas. Aí surge esse urso amarelo, e eu comecei a pegar fogo do nada. Mas que caralho, de novo não velho. Ai meu cu! Ai meu cu! Aí já corta pros dois manês, fazendo competição de encarar, até que alguém bate na porta. Deixa de frescura e pega no meu pau. Vai se foder, sou que é retardado nessa animação. Sou gostoso! Bom galera, espero que tenha gostado. Deixem sua curtida, e compartilha no zap com seu primo Tomasturbando. Até a próxima! Até a próxima!